Música O filhote do filhote que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim, deixe a terra florescer Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim, cuida do jardim pra mim, legal Deixe a terra florescer Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer